Olá pessoal, aqui é Thales Magalhães da Maranata Shofar e hoje nós estamos aqui para apresentar dois tipos de shofares diferentes. São shofares de antílope, são antílopes diferentes do que geralmente aqueles que a gente tem vendido, que é o mais comum que aquele que a gente vende, que é todo cheio de curva, que é o antílope kudu, em português, kudu em inglês. E agora a gente vem trazendo outros modelos também de shofares de antílope. Eu quero mostrar isso daqui, o seibo em inglês, o nome também em inglês. Geralmente o pessoal gosta de falar muito é shofar de antílope, é um nome meio que genérico. O Orix, que é um dos shofares também que a gente vende, que é de antílope, o nome é esse mesmo em português, se encontra, fácil. Já esses dois, já o nome já é um pouquinho difícil, não é muito falado, né? Então o nome que a gente resolveu usar, o nome seibo, o nome em inglês que é mais fácil, mas ele em português ele pode ser falado também com o nome de zibelina, zibeline, também chamado de palanca negra, é um tipo de antílope, né? Som muito lindo dele, vou estar fazendo para vocês ouvirem. Fantástico, né? Som muito bonito mesmo. E eu resolvi mostrar os dois ao mesmo tempo, esse daqui que é o waterbutt, é um nome em inglês, né? Que se usa para ele, olha que lindo, ó, meio esverdeado, meio amarronzado, desverdeado, é lindo também. É um shofar que, na língua portuguesa, esse aqui tem mais dificuldade a questão do nome, não aparece. Você dá uma busca, nem no Google não aparece o nome, assim, um nome, um consenso, porque no português de Portugal não aparece, mas em Moçambique e em Angola, eles aparecem, assim, com nomes diferentes. Um é quissema, outro piva, nhacoso, ele aparece com vários nomes, não tem um consenso do nome. Só para vocês terem mais ou menos ideia, é como se fosse no Brasil, a pessoa fala mandioca, lá no Nordeste um fala macaxeira, no Rio de Janeiro a pessoa fala aipim, então é mais ou menos assim, não tem um consenso do nome. Então a gente está aplicando o nome em inglês, que é o waterbuck, né? O waterbuck, que é um nome que, em qualquer lugar que você for, é um nome que é conhecido mesmo ele, tá certo? Então eu vou estar tocando ele também para você ver, é muito bonito, tem umas partes, assim, esbranquiçadas, no polimento, isso é do polimento, não é porque às vezes você vai encontrar outras fábricas que fazem o shofar e fica, às vezes, ah Thales, está parecendo que não é o mesmo, é, é o mesmo animal, é que o polimento da barcheixete é muito, é muito chique mesmo, é algo tremendo, o chique fica pesado, é algo fantástico. Vou estar tocando ele para você ouvir também, viu? Ok? Maranata Shofar, o melhor shofar do Brasil.